Bom pessoal, no vídeo anterior, a gente ensinou como fazer para unir as faixas da bandeira, certo? Aqui ó, ela já está quase finalizada, a bandeira, está soltando apenas essa parte de baixo aqui, também está terminando, certo? Bom, aí, se ficou alguma dúvida, a gente vai tirar agora. Eu vou estar montando novamente as plaquinhas aqui, certo? A gente vai unir, e depois vai unir a faixa para formar a bandeira, que está faltando apenas uma, certo? Vamos lá, mesmo esquema. Aqui é a minha pistilete, a cola, vamos lá. Primeiro, aqui é um branco com cinco. Cortar um branco aqui. Pronto. Cortar um branco. Cinco certinho. Pezinho. Aí, olha lá. Branco com três. E um preto com dois. E um preto com dois. E aí, olha lá. Vocês estão colando, montando as plaquinhas Vem tá recapitulando aqui Você acredita que é plaquinha por plaquinha, certo? Pronto Montei o outro plaquinha Pronto Próxima E Colo embaixo É uma folha preta E a gente cola a folha preta Corta aqui Vai ver um branco A gente cola um branco Colou uma folha preta A gente cola a folha preta A gente cola a folha preta Pronto. Outra plaquinha. Para a próxima. Para a próxima. Para a próxima. Fiz três plaquinhas. Certo. Mais uma aqui. Falta mais duas. Tchau. 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 Tchau.